Paguei duas vezes o boleto do cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito. Paguei duas vezes pelo Caixa Tem, pelo Mercado Pago, pelo Banco. Paguei duas vezes pelo Bankline. Paguei duas vezes o boleto do cartão de crédito. O que é que eu faço? Como que eu faço? Pra onde esse dinheiro vai? Tem como ele voltar? Ele volta? Esse dinheiro volta? Vamos embora pra mais um vídeo. Rafael Andrade com vocês. E o que acontece é o seguinte, galera. Cartão de crédito é uma coisa muito legal pra quem sabe usar. Pra quem não sabe usar, você acaba se lascando. A questão aqui é sobre o pagamento do boleto, o pagamento da fatura. Se você pagou a sua fatura duas vezes, três vezes, cinco vezes, dez vezes, o mesmo valor ali, o que vai acontecer é simples. O cartão de crédito vai colocar aquele valor ali que você pagou a mais de crédito pra você, e você vai descontando a próxima fatura em caso de parcelamento de compras. Se você tem parcelamento de compras no seu cartão de crédito, no mês seguinte, aquele valor a mais que você pagou ali já vai descontar do seu cartão de crédito. Aquilo fica de crédito pra você. Se o caso você queira esse dinheiro de volta, você quiser o estorno desse dinheiro, você tem que ligar na operadora do cartão. A operadora do cartão, em alguns casos, não tô te garantindo, não, porque não é todas que faz isso, não. Tá? A operadora do cartão, em alguns casos, vai pegar e vai devolver o valor a mais que você pagou na sua conta bancária. A conta bancária que você informar pra eles, você tem que formar uma conta bancária pra eles. Seja poupança ou seja corrente. Tem que ser no seu nome. Ou, em último caso, ser autorizado e o nome de outra pessoa. Mas, normalmente, eles não é chegados, não. Tem que ser no nome da pessoa que é o dono do cartão. Bom, dito isso, então, você sabe. Pagou duas vezes, três vezes, vinte vezes a mesma fatura de cartão. Conseguiu fazer isso? Porque tem alguns lugares que não aceitam você pagar mais de uma vez, não. Tem alguns meios de pagamento aí que só aceitam você pagar uma única vez a sua fatura de cartão. Mas, ainda existem muitos lugares que aceitam você pagar mais de uma vez aquele mesmo boleto. Que é a mesma fatura ali, pelo aquele mesmo código de barra. E aí, você consegue pagar duas, três vezes, cinco vezes, dez vezes aquela fatura. E eu tenho mais um assunto pra falar aqui depois. Não, nesse vídeo, no próximo vídeo. Em relação à fatura de cartão de crédito. O próximo vídeo, no caso, é como você pode... Como você faz o parcelamento da fatura sem ter juros. Não é exatamente como você faz o parcelamento da fatura. É uma dica que eu, particularmente, uso. Uso muito. Pra evitar de ficar devendo cartão de crédito. Bom, mas fica aí a minha dica. Se você pagou a fatura, independente de quantas vezes foi, aquele valor que você pagou, você não perde. Porque aquele valor que você pagou vai ficar de crédito no seu cartão. Vai ficar de crédito lá e vai debitar outras coisas que você tem ali de parcelamento. E outras coisas que você tiver no cartão ali. No próximo mês também, se você não tiver nenhum parcelamento, se o cartão estiver livre. Digamos, é o mês que você acabou de liquidar tudo. E sem querer, você pagou duas, três vezes aquela mesma fatura. Vai acontecer o seguinte. Você vai ficar com crédito excedente. Você vai ficar com crédito lá na sua fatura do cartão. Então, você vai gastar. Se você pegar e for utilizar aquele valor ali, que você pagou a mais depois, simplesmente o cartão não vai te cobrar a fatura. Basicamente falando isso. Caso aconteça desses bancos pilantras, que existe banco pilantra, que pode acontecer de cobrar, sim. Caso aconteça de um banco pilantra querer te cobrar aquilo, querer mandar uma fatura pra você dizendo que você gastou. Ah, meu amigo, você tá muito bem feito de vida, porque você vai entrar com um processo pequenas causas em cima do banco, você vai ganhar muito mais do que aquilo que eles te cobraram. Eles vão estar lascados se eles fizerem isso. Se você for inscrito no canal aqui, então, você vendo esse vídeo aqui, você vai ficar mais ciente ainda do que você pode, do que você não pode fazer. Eles vão estar lascados. Parabéns se você for inscrito no canal. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, porque essas dicas você só vê por aqui. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa aquele seu super like, compartilha esse vídeo pra mais pessoas enxergar a ela essa informação aí, tá? Eu vou fazer um próximo vídeo aqui falando sobre fatura de cartão também, tá bom? Grande abraço a todos vocês, com Deus. Que Deus abençoe a todos nós, todas as nossas famílias. E que você possa chamar mais gente pra estar se inscrevendo no meu canal aí. Pra estar virando um inscrito no meu canal, tá virando um seguidor aí. Caso de dúvidas, chama no WhatsApp, chama no comentário, chama no Twitter, chama no Instagram, chama no Facebook, tá? Estou aí, tô querendo ajudar todos vocês que estão inscritos no meu canal. Quem não é inscrito, quero ajudar também. Quero que se torne um inscrito, tá bom? Vamos aí junto então, tá? Vamos aí junto, ficar forte, vamos sobreviver essa época aí de coronavírus. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Vamos lá.